Nesse vídeo o que a gente vai fazer é a refatoração do nosso header, bem tranquilo, bem feliz, bem de boa mesmo, beleza? Vamos dizer o que a gente tá fazendo, código, commit, então partiu. O header vai ser bem tranquilo, eu acho, aqui na minha cabeça, porque só tem um, né? Então vai ser só aqui, ó, só aqui, na real, então eu tenho que tomar cuidado, ó, só com isso aqui, ó, tá vendo? Posso selecionar o header e a tag, né? Eu quero só a classe. Então eu vou chamar aqui de mainHeader e a gente tem que alterar aqui em cima também pra mainHeader, ó. Só isso, botão direito, rename, mainHeader, pode seguir o padrão, né? E trocar aqui também, no mainHeader, a classe, ó, main-header. Então eu vou, volta no navegador ali, navegador da felicidade, e dá um refresh, ó. Ah não, esse aqui é de produção, esse aqui é o nosso. Ó lá, continua tudo funcionando, agora é só comitar, né, na suavidade. GitStatus, GitAdd, ponto, GitCommit, menos M, entre aspas, a gente coloca aqui, changeHeader para mainHeader, agora sim. GitStatus e um GitPush da felicidade. Coloca o usuário, dá um Enter e coloca a senha. Espera um pouquinho, vai atualizar legal, atualizou, volta ali no navegador, ó, dá um refresh aqui, verificando no GitHub, dá um refresh, changeHeader to mainHeader, vamos ver se atualizou aqui o repositório, repositório não, o de produção, não, ainda não. Mas o botão, já atualizou? Vamos dar uma olhada aqui ao botão que a gente fez anteriormente, ó. Botão já, tá vendo? Logo mais, já atualiza o header também. Então, é isso. Basicamente, esse é o rolê que a gente vai fazer nesse vídeo. Nada demais, nada muita novidade, né, só uma refatoração. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus